Bem família, nós estamos aqui nesse mapa, que é o mapa do grupo FDR Sementes, começar o plantio, terminar né, que eu já to fazendo ele já tem der cedo, já tem uma parte boa plantada já, comecei esse mapa agora, essas partes aí já estão tudo plantado já de soja, que eu to plantando aqui a soja Então vamos continuar, aqui tem outro aqui, que vai plantar uma outra parte Estou testando esse novo gravador aqui, vamos ver se ele vai funcionar certinho né Bem, como sempre né, agradecer meus parceiros aí, que ta me dando força aí agora, um salve aí pro Michael, lá do Paraguai Ta, seguindo a gente aí no canal também Tem o Adriano também, que ta com a gente direto Tem o Fernando Gamers, que ta me dando uma força danada também no canal aí Tem o Cristiano Gamers também, que ta com umas lives aí direto no canal Tem o José, também ta com o canal dele aí, ele joga diversos jogos também né Vamos dar uma baixada aqui, o volume, senão nós, nós não conversa né Tem o Gustavo, meu amigo aqui da cidade mesmo Tem o nosso grupo lá do WhatsApp também, do Andrades Games também, agradecer o pessoal Né Tem o Vinicius Games, né Tem o Luciano Games também, o grupo do WhatsApp, agora eu esqueci o nome do grupo dele E tem o Fagner também, que ta junto com a gente aí E hoje eu só to plantando pra fazer Tem a meta lá do canal Né Tem a meta do canal Deixa eu ta levando esse caminhão pra ali Pra ficar mais perto né Então é isso aí Vamos Compartilhar o vídeo aí Curtir né Deixar o like de vocês aí Comentar aí, qual que é os packs Alguma curiosidade que vocês queiram né Pra gente ta podendo Trazer Tô fazendo aqui o teste com o Acton Pra ver como é que vai ficar Que o último vídeo Não ficou muito bom Vamos deixar esse caminhão parado aqui pra Encher Aquele ali né Que ta vindo bem ali já Agora aqui ó Eles são um pouco dos caminhões Do pack Que eu postei né Do tal do vídeo lá né Tô usando eles Tô usando os dois caminhões Eu vou fazer esse vídeo não muito comprido Curto Só dia a dia da gente jogando mesmo Tá Tá Eu tô com as plantadeiras da John Deere aqui Esse aqui já plantou né Oh Nossa Esses funcionários Esses funcionários São uma beleza né Tá dando um pouquinho de lag Todo mundo já sabe muito bem porquê Né Porque eu tô sem placa de vídeo Isso daí Nós estamos dando pra nós jogar aí Vamos tranquilo Nós mesmos plantar esse Esse pedacinho aqui Vamos Plantar nós mesmos esse pedacinho aqui Pra poder tá Mandando ela pro outro lado Não é muito bom né Um vídeo ficar com FPS muito baixo Dando um pouquinho de lag Mas A gente gosta de jogar Fazer o que? Não tá com Condição ainda de Pôr a placa né A placa de vídeo Vai Da maneira que a gente gosta né Não tem minha obrigação Tem um inscrito meu Que não me recorda o nome Agora me pediu pra me postar O mapa Que eu apresentei Aquele Pack de mods Lá das Colhedeiras Que tá aí no canal também Das colhedeiras E tratores antigos Eu vou tá fazendo Tá Isso daí eu acho que amanhã Eu vou tá dando um jeito Desse vídeo aí Amanhã esse vídeo já deve tá Nossa Essa plantadeira é pesada Amanhã eu acho que Eu já vou tá colocando esse vídeo aí No ar tá Com O download lá né No Mega Pra quem quiser tá baixando o mapa Que ele é o mesmo Original do jogo Só que modificou Que É Mudou o curral de vaca Que veio pra cima Mudou Algumas coisas de lugar Mas o mapa Maneiro pra rodar Não é um mapa pesado Excelente o mapa E é isso aí Vamos tentar devagarzinho O canal crescer E a meta do último vídeo É 75 inscritos E 100 likes Pra não tá soltando Aquele pack De caminhões da Volvo Que vou falar Eu tô usando no mapa Paraná Oeste Aqueles caminhão 100% Eu não tenho nada A cramar dos caminhão Com bastante força Com bastante força Tô com um Subtrain Com trimião nos casos Então é isso aí Então é isso aí Meu irmão também lá O Rafael Tá querendo voltar a jogar aí Igual eu falei no último vídeo É Foi aniversário dele Essa semana Essa semana agora que passou aí Né Nessa semana Só que não teve jeito de nós falar muito aí Né Mas Tudo bem Vem lá meus parabéns pra ele Né Companheirão da gente aí Acabar de plantar isso aqui Esse mapa aqui Quem quiser o mapa Deixa aí nos comentários aí Que a gente vai tá fazendo um vídeo Com o resto dele Tá Muito top esse mapa Tô plantando aqui Pra poder comprar uma outra área Que tem ali Uma mega fazenda Que até nem mostrei aqui o mapa né Essas partes aqui são minhas já né Essas partes de baixo aqui Onde tá a minha máquina E tem esses campos aí de cima Que é imenso Top demais Mas É isso aí Não vou fazer um vídeo muito longo Por causa Que senão depois fica ruim Pra postar o vídeo Que a internet aqui na cidade Não é das melhores Vamos deixar ele plantando aqui Vamos dar uma olhada ali nos outros Esse aqui tá aqui plantando tranquilamente Esses Tudo são mods aqui Se vocês quiserem também Os trator e as plantadeiras É só Comentar aí que a gente faz O pack Tá Tá acabando aqui Esse aqui também né Só essa Espalhadeira aí Que é O original do jogo Agora o trator aí não Esse trator é 475 Ou 435 Ou 435 Cavalos Esse trator Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu nem Nem visualizei direito Aqui Vou mostrar pra vocês Vamos mostrar aqui rapidão Pesadinho né Vamos ver aqui Ele Tem um CBT aqui Que eu gosto bastante dele também Deixa eu olhar aqui Isso aqui tudo é categoria mods É Cadê ele Aqui Ele aqui ó Olha lá 435 cavalos De potência As escolhedeiras que eu vou estar usando aqui Eu ainda estou em dúvida aí Se eu vou trabalhar com a Challenge Com a Kat Se é com a Valtra A John Deere A Clara Lennox A Max Ferg Tem bastante Max Ferg Também Ou Asni Hollard Que essa aqui também é muito top Ainda não sei Eu estou achando que eu vou trabalhar com a John Deere né Vamos ver ainda Então joga aí Se inscreve no canal Deixa o like Que Já vem um outro vídeo aí Já com O mapa Né E a meta Até segunda ou terça-feira sair a meta A gente vai estar postando Os Os caminhões né Que eu falei da Da Volvo Que eu nem sei se eu estou usando eles aqui Vamos dar uma olhada neles aqui de novo Eu acho que eles estão aqui Eu acho que eles estão aqui Eu não sei se eles estão aqui Vamos dar uma olhada aqui Eu acho que não Eu acho que eles não estão aqui Eu estou com pouco mod aqui Eu tirei um bocado para não ficar tão pesado Eu estou usando algumas plantadeiras Não Esses ali não estão aqui parece os caminhão Eles não estão aqui Eles não estão aqui Ou estão Era patável Eu não sei se eu coloquei esse pack As boca também Porque esse mapa aqui é só em mod Então quando ele é só em mod Ele tem de ser Diferente né Também Deixa eu ver se estão aqui os caminhões Não estão aqui Agora eu acho eles Para nós dar uma olhada Eu tirei Com certeza eu tirei Mas é o pack Quem viu no ultimo video sabe Quais que eu estou falando Top os caminhões Então é isso ai Vocês dão uma Uma olhada Já nesse mapa E lá vem chuva né Eu vou descer aqui Vamos dar uma mostrada aqui no mapa para vocês Né Esse mapa aqui Ele é Muito da hora Entendeu Então é isso ai Eu estou tomando essas roças ai Essas duas aqui já são minhas já Né Essas duas já são minhas Aí tem essa área aqui Que ainda não é minha ainda Que é Aqui ó Isso aqui tudo já está plantado Que eu já plantei já Já aumentei o tempo ai Para esse trabalho de dinheiro Então é isso ai Então é isso ai Família Vocês curte ai Comenta Vamos tentar ai Ali No curral de vacas Ele tem também O curral de vacas Né Que fica bem ali assim Agora ai Nós vamos chegar nele ai Vamos tentar ele ir mais rápido Vamos mostrar aqui O tempo está fechado Vai ser chuva agora Bom que já lava o maquinário todo Bom que já lava o maquinário todo Bom que já lava Bom que já lava Igual eu estava falando ó Aqui já vem a parte Tá vendo De curral Que é onde fica As vacas aqui né Que eu vou estar mexendo futuramente Tá vendo Tá ai ó Isso ai que é o O hall E é isso ai Vocês Compartilha ai Curte Deixa o like E até a próxima Pra vocês ai E é isso ai Eu vou fazer um contrato Se liga